Amém! Amém! É, ele vai óvido sua unidade, sabe a síndrome do League de News. Mas ainda é, ele vai, e disse eu me acelirá, Nos plus ou menos, Amém! Amém! Aleluia! Amém! 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 Láaches Kapares! Vá friction, me avisa! Dê emwa! Salve troche Boris, obvious. Cão foraAD já viva a minha opinião e sim. Os AFRICANI um só salivar! ó Covid gibt tu! Pronto, Cam por dia! Conhece ovo comércio que o povo para julistasse nosso complètement Australians, Amém. 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 Aleluia! Amém! Amém! Amém!